Fica aí Bom dia pessoal Vamos lá para mais um passo agora Estamos tirando aqui todos os fluidos E vamos agora abrir O bujão de óleo Vou tentar mostrar para vocês aqui O que vai descer A gente já deixou a gasolina sair Vai, solta aí Você vai ter que segurar a porta certinho Isso, olha lá a água É água É água, moço Olha o barulho do motor No finalzinho Olha como sai água No finalzinho vai sair óleo É água, tá vendo? Transparente, transparente No finalzinho É que vai sair um pouco do óleo O que não saiu por cima na verdade Mas olha, não para de sair água Olha aí É muita água galera Muita água A última vez que eu fiz isso Saiu muita água e Encheu A bacia que eu estava Que era uma bacia bem menor que essa Que eu normalmente uso para trocar o óleo do carro E aí transbordou Eu tomei um banho de água Depois eu tomei um banho de óleo Já está enchendo a bacia quase Está vendo? Essa bacia acho que é 15 litros Olha lá o óleo Agora começou a sair misturado de óleo Está vendo? Está vendo? Olha lá Agora que está saindo o óleo Você vira? Então quer dizer Esse óleo Ele subiu Ele estava Perto ali No cabeçote Entendeu? Ele ficou na parte de cima do motor Então Agora a gente vai Tirar o filtro também Tirar isso aí Não transbordou Está vendo? Mas olha como encheu O motor estava tomado por água Agora que está saindo o restante de óleo Então a gente vai tirar o filtro de óleo agora Que está cheio da água também E aí eu vou dar umas giradas no motor Com cuidado do calço hidráulico Para a gente não dar calço hidráulico Então eu vou devagarzinho Vou girando o motor Sem as velas Eu ainda não tirei as velas Mas eu vou tirar as velas ali E aí a gente vai girar Para poder Depois Tentar girar ele na partida Para expulsar a água de dentro Da bomba de óleo também Que está cheia de água Tudo aí está cheio de água Então agora o nosso trabalho é Girar aos poucos Colocar um pouco de óleo Deixar girar um pouco Para depois esgotar o óleo de novo Enfim Vai fazer umas duas troquinhas aqui Eu ponho um litro Um litro e meio Já é o suficiente Para pegar na bomba Ela vai jogar para cima Como a gente não vai funcionar o motor A gente só vai girar Então ele vai tirando esse óleo Essa água A gente já soltou a bomba de combustível aqui Está saindo a água do tanque Também estava cheio E já soltamos também A água do radiador Que não estava contaminado Porque O radiador O sistema é selado Então nesse caso aqui Não tinha água Aí a gente vai soltar a tubagem Agora também Vai expulsar a água Ali de dentro da turbina Vai Secar a cuba do carburador Também Para poder Está cheio da água também Então a gente vai secar tudo Bonitinho Mas está aí Conseguimos não transbordar A bacia de água E é esvaziar Esvaziar o tanque E Também tem que ligar ali Para Depois por gasolina Ligar ali Para tirar a água De dentro do usador Que deve estar cheio d'água também Então é isso aí pessoal Tem bastante óleo aqui Bastante óleo O filtro está ali Então a gente vai agora Se tudo der certo Daqui a pouco a gente faz ele funcionar Belezinha? Obrigadão E até os próximos vídeos Valeu